Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E mano, assim ó, tem muito vídeo de unboxing no meu canal. Esse aqui é um unboxing bem mais simples, galera. Que uma coisa que eu fui comprar um presente pra Duda, minha namorada, aqui ó. Tá de aniversário dia 7 agora, 7 de outubro, então se você tá vendo depois já passou. E eu achei isso aqui numa loja, mano. Eu vou apresentar o Tripod Support. Esse aqui, mano. Inclusive tem outras lojas pra vender. Eu paguei R$24,99. Mostrar a caixinha, ó, como é que ele é, ó. Exatamente assim, ó. Meio que 3D, ó. Pra ver se vocês pegam bem a ideia. Mano, ele é isso aqui, ó. Tripod Support. Mano, eu curti afusaço. Dá pra usar assim, ó, inclusive. Porque eu tô precisando de um suportezinho aqui pra deixar, né, mano. Enfim. Inclusive eu pensei pra câmera, né, mano. Mas eu acho que, não sei se é um pouquinho pequeno pra câmera. Mas eu achei uma boa opção pra segurar a câmera assim, enfim. Vamos ver como é que é aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele é assim, mano. E vem com essa partezinha aqui. Pera aí. Nada demais, galera, ó. Acabou. Então, talvez, esse vídeo fique um pouco curto. Mas eu gostei. Essa basezinha é bem grossa, mano. Olha o tamanho dessa base aqui, ó. Pra pegar bem o telefone, ó. Ó. Pra vocês verem bem, ó. É isso aqui, mano. Nada demais. E esse aqui é o tripézinho, ó, gente. O tripézinho. Como é que ele é? Emborrachado nas pontas. Aqui regula, ó, mano. Deixa eu pegar aqui, ó. Na verdade, é aqui, ó. Aqui ele regula, né, ó. E tem uma coisa muito legal. Vocês estão vendo esses meio que botões aqui, ó. Tipo esse aqui, ó. Tu aperta e puxa e trava. Se eu quiser até aqui, ó. Ele vai travar até aqui, ó. Se eu quiser até aqui. Ele vai travar até aqui, ó. E assim tu vai por diante, ó. Cada um tem o seu, ó. E ele fica um pouquinho maior, ó, mano. Então, isso aqui eu já curti pra carregar assim, ó. O telefone, por exemplo, ó. Quem quer fazer vlog, ó. Ó. Prender bem, né, gente. Uma dica, aperte bem, mano. Eu não sei se a câmera vai aguentar, mano. Mas, por exemplo, o telefone, ó. Botando o telefone aqui, ó. Como se eu fosse gravar, mano. Eu botaria mais pra frente um pouquinho. E andaria assim, ó. Tranquilamente, mano. Ó, gravando aqui, ó. E serviria de tripé. Quem faz vlog, isso aqui seria perfect. Perfect. Daí eu boto ali na mesa já, ó. Tô fazendo vlog aqui, ó. Blá, blá, blá. Falando com o pessoal. Cansei. Abre ele assim, ó. Abre ele. Bota em cima da mesa e continua vlogando, mano. Continua vlogando. Então, olha. É mais ou menos assim que ele vai ficar, ó. Ele é bem firme, tá, gente. Ele tá dando uma bombeada. Mas é tudo questão de apertar um pouquinho mais. Mas, ó. Daí se dá pra segurar tranquilamente aqui, ó. Que ele fica bem firme, ó. Ele ainda gira. Isso aqui eu não tinha prestado muita atenção, ó. Ele gira. Eu não sei se tem como apertar isso aqui. Essa opção. Mas, enfim. Ele gira. Descobri isso agora, ó. Ele gira. Então. Achei legal. Achei legal, mano. Achei bem bacana, na real mesmo. Enfim. E tem uma coisa que eu curti, ó. Eu acho que eu vou dizer uma das coisas que eu mais curti, galera. Pra quem grava TikTok, quer fazer Reels, quer fazer... Enfim. Agora tem um monte de nomes aí, né. Vocês botam... Botem assim, ó. Pera aí. Deixa eu ver como é que eu posso botar. Eu acho que é assim. Aqui, ó. Tem um modo que tu gira ele. E tu pode travar exatamente aqui, ó. No pezinho dele, ó, mano. Vocês estão vendo? E daí ele fica bem preso na mesa e fica assim, ó. Ele meio que trava aqui, ó. No próprio bagulho do negócio. E daí pra gravar Reels, gravar TikTok, ele fica bem preso na mesa. Eu cumpri numa loja aqui em Porto Alegre chamada Irmãos... Esse é o nome da loja, mano. Não é propaganda, não tô ganhando nada. Mas esse é o nome da loja. Enfim. Pra gravar Reels é maravilhoso. Pra fazer vlog também. Paguei, como eu falei, 24 reais. Mais uma vez eu vou botar aqui, ó. O nomezinho é esse aqui. Pra quem quiser saber, Tripod, ó. Tripod, suporte. Opa, tá focando no meu rosto. É isso, mano. Não tem uma marca específica, ó. Como vocês podem ver. É isso, mano. Vocês acham na internet, Shopee, sites da China. Tem pra vender isso aqui, mano. Então, e até mais barato do que eu paguei, tá? Eu comprei mesmo porque eu tava na loja já. E eu não ia esperar vindo da internet, mano. Então, já tava precisando. Então, é uma coisa que eu fiz aquisição mesmo. Mas recomendo vocês pesquisarem mais nessas outras redes sociais aí. Redes sociais é legal, né? Nesses outros sites que eu acabei de falar. Que eu aposto que vocês vão pagar bem mais barato que eu, beleza? Então, gente. Esse foi o unboxing do tripé. Deixa eu até fazer aqui, ó. Ó. Voltar ele. Tipo, ah, não quero andar com tripé grande, ó. Usa o tripézinho aqui, ó. E eu acho que grande é mais legal, né, mano? Ó, grande tu tem mais coisa pra pegar, ó. Mais coisa pra pegar. E é mais legal, né? Tipo, tu andar com tripé assim, ó. Tipo, fala pessoal, não sei o que. Tá gravando, ó. É bem firme, tá, gente? Bem firme mesmo. Dá pra fazer vlog, dá pra fazer assim. Se quiser... Ah, deixa eu filmar com essa câmera aqui. Aí tu gira aqui, ó. Isso eu achei demais, mano. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Então, deixa muito like. Comenta aí se vocês acharam legal esse tripé aqui, né? Eu sei que vende bastante aquele tipo de triplé... Triplé, legal, né? Aquele octopus, aquele que mexe e tal. Mas eu queria uma coisa mais dura mesmo. Ui, 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 gente. Então, pra quem quer fazer vídeo pro YouTube, TikTok... Como eu falei, ele gira assim, né? Ele só afrouxa ele aqui. E ele chaplau aqui, né, mano? Então, dá pra deixar ele assim. Segura bem. Antes que alguém pergunte isso. E é isso, gente. Então deixa o teu like. Valeu, falôs e fui! Mano, você tá...